Oi, maravilhosas! Um vídeo mega especial nesse canal, porque pela primeira vez nós fizemos compras online, isso mesmo, né? Pela dificuldade aí que tá da gente conseguir mercadorias por causa dessa pandemia, tá tudo fechado no braço, então a gente teve que se virar aí e fazer pedido. Se você me segue no meu Instagram, eu falei por lá que foi bem complicado pra gente, porque a gente não costuma comprar tudo num fornecedor só, então a gente escolhe às vezes duas peças de uma loja, duas peças de outra, então isso foi um pouquinho complicado pra nós, porque lá, né, pra envio eles pedem no mínimo, tem fornecedor que fala no mínimo 10 peças, tem fornecedor que fala no mínimo 300 reais em compras, então a gente teve essa dificuldade pra fazer as compras dessa vez. Mas conseguimos, compramos em dois fornecedores, um desses fornecedores tem várias peças, ela vende diferentes peças, então até que foi fácil, e o outro vende só blusinhas, que eu já vou mostrar pra vocês, mas o mínimo era de 10 peças nessa outra fornecedora, então deu tudo certo. As mercadorias, gente, uma delas, que foi das blusinhas, chegou no dia seguinte, que a moça já postou, já chegou. Só que como a gente não atendeu o correio, então ela só veio agora na segunda-feira, eu pedi na terça. E teve o feriado também, então atrasou um pouquinho, então demorou aí uns 5 dias por conta do feriado, e a outra realmente chegou hoje, tá? Então tá tendo aí de 3 a 5 dias pra ser entregue, ou se você tiver sorte, no dia seguinte, como eu tive, mas não atendi o correio, né? Mas tudo bem, eu vou mostrar pra vocês então o que a gente comprou. Hoje esse vídeo tem participação especial da minha mãe, fala oi. Oi! Só que ela não gosta de aparecer, quem já assistiu as lives da nossa loja, que por sinal a gente faz toda quarta-feira no Facebook e no Insta da loja pra mostrar as novidades. Ela sempre tá dando os palpites, mas por trás dos bastidores, porque ela morre de vergonha. Mas, ó, ela tá super ansiosa também pra abrir os pacotes, por isso que ela quis participar desse vídeo. Esse é o primeiro pacote, tá? É o fornecedor das blusinhas, que pede no mínimo 10 peças. Então eu vou abrir aqui. Na hora de escolher as peças, eu e minha mãe, a gente pensou, assim, em coisas que saem fácil, tá? Que eu acho que agora não é hora de apostar em peças diferentes, de apostar muito dinheiro em mercadorias, porque a gente não sabe como vai ser. Sim, nós estamos conseguindo vender. Eu fiz uma live aí pra vocês, contando de como que tá sendo, depois você vai lá assistir. Mas a gente tem que ter precaução nessa hora, né, gente? Afinal, é uma crise, a gente não sabe como vai ser depois, a gente não sabe quando abrir o braço, o que que vai acontecer, se o povo vai correr desesperadamente pra comprar ou se o povo vai segurar. Então pedimos com cautela e eu já vou mostrar. Ah, inclusive eu fiz um vídeo, não sei se já vai estar no canal, você vai sair depois, de como embalar as peças, assim, como enviar pelo correio certinho, economizando. Então, ó, aqui temos dois exemplos claros. Essa fornecedora só embrulhou num saco e passou um monte de durex, e a outra mandou em caixa, tá? Tem bastante diferença, assim, de preço final pro cliente. Vamos ver. Uh, olha só! Então vamos lá. Essa fornecedora, ela vende assim, ó. Blusinhas basiquinhas, tem no plus, que é essas daqui, essa daqui é a plus, né? A gente escolheu outra cor. Essa aí. Olha que bonita. E a malha dela, gente, é incrível, é uma malha importada, sabe? É muito gostosa mesmo. E essa daqui, ó, é a gola V dela, que é o outro modelinho que ela tem, que veste do P ao GG, é um tamanho único essa daqui, e é mais compridinha atrás. Essa daqui é o outro modelinho em plus, e ela é diferente em cima, tá vendo? Essa daqui, ó, é um decote bem mais profundo, então dá pra deixar assim, as meninas amaram, e aquela outra, de tamanho único, é decote V. Essa daqui também, deixa eu ver se essa é pequena ou grande, essa daqui também é uma plus. Linda, né, gente? As estampas delas são maravilhosas. Essa é uma branquinha básica. Branquinho básico, né, gente? Não tem nem o que falar. Essa daqui é do tamanho único. Ai, peguei uma quase igual, ó, no tamanho menor, quase igual àquela plus. Não é que bonito? Bonito. Parece uma zebra. Olha que perfeição. Maravilhosa. Eu vou colocar umas fotos aqui, tá? Desse fornecedor, que as fotos delas são lindas também. Outra branquinha, e essa daqui é perfeita. Pena que eu só comprei um, porque tem um monte de gente querendo. Eu tô achando que eu vou precisar fazer mais pedidos, se Deus quiser, ó. Olha que linda essa estampa. Bom, esse então foi o primeiro pacote, agora eu vou abrir o outro. Segunda caixa é essa do fornecedor, que vende várias coisas, então tem peças diferenciadas aqui. Vamos abrir. Ó, meninas, essa blusinha que a gente já trouxe algumas vezes, saiu bem rápido, né, mãe? Ela é linda, ó, o detalhezinho dela. Tem bolinha de veludinho. Maravilhosa. E é plus size. Ela estica um pouquinho, ó. É maravilhosa. Veste super bem. Daí, pra dar o tanto lá de... O valor, a gente pegou esses topzinhos. É plus também? Plus. Nossa, pensei que era pequeno. Não, é plus, é cinquenta. Nossa. Olha, gente, que mara. A gente vai tirar foto. Ai, gente, a gente tá tirando muita foto. Já falei no vídeo de dicas aí pra vender online, e esse é o segredo, viu, gente? Porque daí o povo vê, ainda mais agora que ninguém pode vir na sua loja, né? Tem que tirar foto, tem que tirar foto bonita, pra chamar a atenção do povo, ó. Ó, essa é a calça querida aqui da nossa loja, que todo mundo ama, todo mundo quer. Calça jogger de bengaline, essas que a gente traz. Bengaline não. É a bengaline? Bengaline. Bengaline, essas que a gente traz. Ó, no plus também. Tem mais dela, né? Por aqui, vamos lá. Essa blusinha aqui é o outro tule plus, tá? Acho que é G1, esse daqui, ó. Mais bengaline, de outras cores, que a gente trouxe muito preto da última vez, né? Aham. E quem compra essa calça quer outra, é uma coisa incrível. Então, a gente trouxe em outras cores, porque as meninas estão querendo também. É porque ela é confortável, né? É uma coisa boa. É, é uma delícia. Quem vai sair só pra trabalhar. Maravilhosa. Então, a gente investiu em peças assim, tá, gente? Ó, essa daqui é uma... É a única coisa diferente que a gente comprou, que é uma jogger de peludinho, ó. Suede. De suede. Dá pra ver se o pessoal vai gostar. Ó. Linda, né? Linda, maravilhosa. Ai, é uma delícia. A esponinha é muito linda. Deixa eu ver se por dentro é assim também, né? É assim? É assim? Aqui é só coisa plus, né? Sim. Ó, mais jogger preta, que não pode faltar, e já tá acabando aqui as nossas. A gente traz essas dos tamanhos menores aos maiores. As menores a gente vende por 59, e as maiores por 69, tá? Mais jogger preta. Nossa, agora aqui só tem peça preta. Mais tulezinho no plus. Manga curta, né? Manguinha curta. Isso aqui também sai muito rápido. E acabou todos os nossos. Mas... Comproquinha e tosture, né? Mas... E o que que é isso daqui? Ah, os cardigans. Ó, a gente pegou só dois, porque a gente ainda tem cardigans do ano passado. Agora é isso. Não vai dar pra ver que a peça é preta, né? Mas é um cardiganzinho de malha normal, manga 3 quartos? Não. É mais curtinho, eu acho. Põe você, é que ele é plus, ele é maiorzão assim. Põe. É um cardiganzinho de malha. Olha que linda. Quando não tá muito frio, você só põe o joão. É, e quem veste plus geralmente não tem muito frio, né? Daí as meninas preferem, né, comprar. O ano passado, nossa, vendeu muito disso daqui. Então, a gente trouxe mais dois. Como vocês podem ver, né, gente? Essas peças básicas mesmo, não investimos em nada muito diferente pra gente conseguir vender. E deixa eu mostrar como tá a loja aqui pra vocês. Veio que tá uma bagunça, ó, porque tá sendo correria, gente. Todo dia a gente pede, a gente tem pedido de sacola. Daí a gente vai, ó, vai bagunçando toda a loja pra pegar as coisas. O que que eu tô fazendo, né, gente? Geralmente, quando recebe a sacola de volta, que a pessoa já aprovou, a gente deixa aí a sacola até um dia seguinte, daí depois a gente passa um ferro pra, aquele, né, o steamer pra higienizar certinho. Então, ó, a loja tava lotada de coisa, ó. Essa é a Arara Plus. Já não tem quase nada mais, né, em vista do que tava. Mas ainda tem bastante coisa de estoque, então a gente quer vender muito essas peças aqui, ó. Shorts. É uma coisa que não sai muito aqui na loja. Então vamos ver se a gente faz uma promoção, se a gente faz uma ação aí diferenciada pra conseguir vender esses shorts. Ainda tem uma outra Arara aqui, que a gente precisa organizar mais as peças, cada uma no seu lugar. E tá uma pequena baguncinha, ó, ali são peças pequenas, também vendeu bastante coisa. E tá assim. Então a gente faz as sacolas no dia, leva pra pessoa, no outro dia a gente vai pegar. E deixa eu mostrar o que eu fiz aqui também. Ó. Eu fiz um cronograma de entregas, então se a pessoa pede pra mim, ai, Bruno, você pode trazer uma sacola? Pode trazer isso? Às vezes, como tá muita correria, muita gente perguntando o valor, tudo certinho lá no Instagram, pelo WhatsApp, a gente acaba esquecendo. Então, ó, uma pessoa pediu, pode ser a hora que for, a gente vai lá e escreve, daí a gente vê certinho, ai, pode ser amanhã, pode ser que dia que você quer que leve. A gente já escreve ali certinho o tamanho que a pessoa veste, o que ela quer, e a hora que é pra levar, pra gente não perder nenhum cliente nessa hora, nesse momento, né, que é um momento muito crucial. A gente vai sair agora pra fazer umas entregas de sacola e eu resolvi filmar já pra vocês pra mostrar mesmo aqui nesse vídeo. É... Ó. Então, a cliente mandou as fotos que ela quer, e mais umas coisinhas aqui. Eu vou separar, então, pra elas e vou mostrar pra vocês como que a gente tá fazendo pra ter esse controle. Então, meninas, eu separei aqui as pecinhas que ela quer provar na casa dela e aqui eu preencho, sabe? É... O nome, endereço, é... Daí detalhe as pecinhas aqui e peço pra cliente assinar. O legal seria se eu desse uma outra via pra ela, mas eu tô sem aquele papelzinho e não tenho onde comprar, né? Daí, o que eu tô fazendo? Ficando com esse papel pra gente e mando uma foto pra cliente. Daí, ela assina e o assinadinho fica comigo. E é isso. Agora é só partir pra entrega. Essas foram as nossas comprinhas bem aí... Bem pouca coisa. É só pra ter alguma novidade mesmo pra chamar os clientes. Essas blusinhas mesmo que a gente comprou. Nossa, as meninas estão loucas atrás. Então, uma coisa que vai movimentar vendas, tipo, ela vai pedir uma blusinha dessa, a gente vai pôr outras coisas na sacola, então, vai ajudar a gente a vender melhor as outras peças também. Então, eu acho bacana, mesmo agora em tempo de crise, se você tá conseguindo vender alguma... Que sejam umas peças, você pedir alguma coisinha, fazer um pedido de 10 peças pra ter alguma novidade pra mostrar pros seus clientes também, tá? Queria falar pra vocês que esse vídeo não tem o intuito de divulgar fornecedores, até porque esse não é o objetivo do canal. O objetivo é mostrar mesmo como a gente tá se virando nessa época de crise, quanto tempo tá demorando pra chegar as mercadorias, como tá saindo fazer os pedidos no Brás, quanto a nossa experiência, porque a gente nunca fez compra online antes. Minha mãe ia toda semana pro Brás. Então, é mais pra isso. Se você se interessa nos fornecedores, eu tenho, sim, uma lista. Daí, você pode mandar um e-mail pra mim. Mas também não é o objetivo desse vídeo vender lista, tá? É só pra vocês terem mesmo uma noção de como tá sendo pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver nossas pequenas comprinhas de como tá a loja. Eu vou tentar filmar mais a nossa rotina do que a gente faz, de como que a gente tá levando as peças, como a gente separa tudo certinho pra elas. e vou gravando vídeos, assim, contando de como tá sendo as vendas, tá? Um super beijo pra vocês, com essa despedida das meninas. Beijo, meninas. Ai, que bonitinha. Ela dá tchau, assim, por trás da câmera. Beijo, meninas. Podia aparecer, né? Então, é isso. Um super beijo, quem que deu sucesso pra vocês. Tenham paciência, tá? Não fiquem se comparando com os outros, que é normal agora dar uma parada nas vendas, mas se Deus quiser, logo tudo vai voltar ao normal. Tchau!